Bora de mais comprinhas na Shein? Gente, eu tô com tanto pacotinho da Shein, o que vocês fazem? Tava louca por um blazer rosa. Se ficar grande, a gente aperta. Ai, eu amei! Porque agora eu sou parceira deles, inclusive temos cupom de desconto. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Já vou começar abrindo, porque eu vou gravar tudo no mesmo dia. Então, tenho dois pacotes aqui. Um com blusas e outro com blazers. Essa compra de blusas eu fiz uma compra, mas dividi, tá? Em dois pacotes. Deixa eu já ir falando aqui pra vocês. Eu pedi no dia 2 de maio e ela chegou hoje dia 25, mãe? Isso, dia 25. Dia 25. Feio rápido até, né, gente? A minha compra foi dia 2, mas eles postaram depois ainda, sabe? Então, bora. Essa blusa aqui... Gente, eu tô com tanto pacotinho da Shein. O que vocês fazem? Vocês guardam tudo? Porque não sei o que eu faço mais com elas. Essa blusa aqui é uma regatinha bem básica de gola alta. Eu não sei se ela vai ficar muito curta, mas acredito que não. Acredito que vai entrar, assim, sabe? Dentro do cos da calça, se a calça for alta. Eu peguei essa cor, mas tem várias outras cores. Peguei no tamanho L também. E ela é 90% viscose e 10% elastano. Olha só, gente. É de viscose. Achei bem legalzinha ela. Vamos ver se não vai ficar muito curta. Ela era R$30,93 e saiu por R$26,31. Então, assim, saiu muito barato. Se der bom, depois eu vou pedir mais cores dela. Vamos ver. Essa outra aqui é uma camiseta toda branca. Ela é oversized. Vocês sabem, né? Que eu gosto de camiseta branca. Porém, eu pedi a M. Grandona, né? Achei muito grande. Realmente é oversized mesmo. Se você tá procurando uma oversized, é essa. Eu devia ter pedido a P, né? Que eu acho que ia ficar bem melhor. Mas vamos experimentar pra ver. E ela é 60% poliéster, 35% algodão e 5% elastano. Eu achei bem boa também o tecido, sabe? Acho que não vai esquentar muito, não. Eu gosto de camiseta assim, ó. Com manga de camiseta. E é difícil encontrar aqui. Às vezes eu vou em lojas aqui, né? No Brasil, em fast fashion e tal. Quando eu vejo, a manguinha tá assim, ó. Bem curta e colada no braço. Então eu gosto de camisetão assim. Ela foi... Era 56% e saiu por 47,60. Mas eu acho que vai ficar grande. E a terceira, a blusa. É uma blusa que eu tava bem curiosa. Que ela tem babado. Olha a cor dela, que linda. Eu tô nessa vibe, né? De neutros. Eu já falei um milhão de vezes aqui no canal pra vocês, inclusive. Olha que linda. Gostou, mãe? Adorei. Nossa, achei linda. Eu tô achando esse L um pouco grande. A G é um pouco grande. Ah, será? Você não vem não, porque agora eu aprendi o caminho da costureira, tá, minha filha? Então, se ficar grande, a gente aperta. Ah, não. Olha que linda. Gostei bastante dela. A mamãe vai ficar feliz. Quanto é a gente ganhar uma dessa? Ah, meu Deus do céu. Peraí. Ela é de 80% viscose e 20% poliamida. Achei bem chiquérrima ela também. Tomara que dê certo. Você falou o preço daquela lá? Eu não vi. Ah, não falei. Ah, a senhora tá de olho. É, ué. A senhora tá de olho. O valor dessa outra, gente, ela era R$70,97, saiu por R$60,30. Achei bom o preço, né? Porque é uma blusa mais arrumada, de viscose e tal. Achei que valeu a pena. Quer dizer, vamos ver no corpo depois, né? Vai valer a pena. Vamos ver. Se não valer pra mim, vai valer pra ela. Ela tá torcendo ali. Você para de torcer contra eu, hein? Nós temos um segundo pacote que eu tô, assim, muito curiosa para abrir. Tem duas peças aqui dentro. São dois blazers. Ó, essa dos blazers eu fiz a compra no dia 4 de maio. Eles me enviaram no dia 5. Aí no dia 9 eu recebi... Vou contar todo o rolê. No dia 9 eu recebi falando que ia atrasar, não sei o quê. Mas chegou dia 25 também. Chegaram juntos esses pacotes. Então eu pedi dois blazers. A louca do blazer. Inclusive deve ter saído o vídeo aqui no canal de tour pelos meus blazers. Mas depois, se vocês quiserem, eu faço o tour pelos meus blazers só da Shein. Porque agora eu sou parceira deles. Inclusive temos cupom de desconto por lá. E aí eu tô esperando vários blazers que eu pedi. E olha, o meu blazer vermelho que eu tenho ali, ele não tem essa... Como que fala? Gola? Lapela? Sei lá. Não tem isso aqui, sabe? Eu curto muito ele. Então eu resolvi pedir outro. Tchan, 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 tchan. Olha que lindo. Nossa, já gostei. Que tem uma ombrerona. Nossa. Nossa, que bonito. Bonito. O botão do mesmo tecido do blazer, dou muito valor pra isso. Eu acho que a peça fica mais arrumada do que um botãozão preto, nada a ver, assim, no meio, sabe? Nossa, achei bonito. Acho que vai rolar, porque eu gosto de blazer maior mesmo, maiorzão, tipo oversize. Ele era R$199,96 e saiu por R$168,82. Nossa, que barato. Usem o cupom de desconto, um blazer, né, R$168. E nessa qualidade, né, lá, forrado. Aham. E ele é 100% poliéster, gente. E aí temos um outro blazer, que é um blazer rosa. Fazia tempo que eu não pegava nada rosa. Então, resolvi pegar um blazer rosa. Ele não é um rosa que eu tenho ali, né? Na verdade, eu tenho um blazer rosa só. Só aquele rosa clarinho. Pra uma pessoa que a cor favorita é rosa, né? Hum, vamos ver. É que as outras cores prevaleceram, né? O verde. Azul e verde, eu tô com um monte. Tem bastante. Tenho que parar. Agora rosa não, então eu tô liberada. Nossa, olha que lindo aqui. Já gostei também. Nossa, lindo mesmo. Olha, bem estruturadão. Acho que esse é um pouco mais comprido. O botão também... Da mesma cor, né? Da mesma cor, mas é um modelo diferente, ó. Tem um bolso aqui, é diferente. Mas achei bem bonito também. Bem bonito também. Eu acho que o tamanho vai super rolar. Esse aqui é 95% poliéster e 5% algodão. Ele tava R$173,97. Com o cupom de desconto ficou R$146,90. Eu acho que essas peças, assim, terceira peça, sabe? Que são peças que a gente paga mais caro aqui no Brasil. Compensa bastante pedir. E é isso. Agora, bora provar. Vamos começar por essa regatinha que eu tava ansiosa pra experimentar. Principalmente por conta do valor, né, gente? Eu gostei bastante. Ela ficou um pouquinho por dentro da blusa, então não ficou curta. Porém, ela é um pouquinho mais cavada aqui, sabe? Se você tem aqui, assim, ó, na verdade. E aí, talvez, pra usar só ela me incomode um pouquinho. Porém, com uma terceira peça por cima, eu acho que vai ficar top. Às vezes eu não gosto dessa palavra top. Mas pra vocês entenderem. E agora eu vou montar o look todo com ela pra mostrar pra vocês. Já vou montar o look com um blazer novo, né? O que eu tô fazendo, óbvio. Tava louca por um blazer rosa, assim, gente. Ah, a regata, eu falei pra vocês, é no tamanho L, tá? Ficou ótimo, gente. Dou nota 10 pra regata. E agora vamos ver o blazer se vai rolar. Acho que vai, hein? Será que vai? Ó, e tá vendo? Quando eu fiz assim, ela saiu um pouquinho de dentro da calça. Nossa, super rolou, gente. A cor é maravilhosa. Só que ele é... Deixa eu abaixar aqui vocês. Ele é mais comprido, tá? Achei que ele é mais compridão, assim. Mas eu gostei. Não ficou acenturado. A manga ficou boa. Não ficou apertado. É estruturado aqui. E nota 10, por enquanto. 10 pra blusa. Drez. 10 para o blazer. Deixa eu terminar de montar aqui o look. Achei que essa produção estava básica demais. Então coloquei o meu mocassim dourado, tratorado, pra trazer mais informação. E coloquei uma bolsa dourada também. Eu sempre gosto de acrescentar, de acordo com o meu estilo, claro, mais informações pro look, né? Então, por isso que eu coloquei esse mocassim mais pesado, sabe? Pra ter uma tendência ali, ficar um pouco mais moderno, mais interessante o look. Mas, assim, eu já prevejo mil looks aqui com esse blazer rosa. E essa regatinha eu acho que eu vou usar bastante também. Eu gostei bastante do tecido dela. Essas duas primeiras peças, gente, ó. Amei. Bom, vamos falar da blusa. Ela serviu, tá? Ela é mais compridinha. E o que tá acontecendo? Eu coloquei dos dois lados. Viu vendo que ela tá caindo? Então, aqui o tecido tá sobrando. Mas o zíper tá certinho. Não pode apertar aqui. É o babado mesmo. Ó, tá vendo? Tá indo por cima. Ai, gente. Mas a costureira vai ter que dar um jeito. Eu não sei o que que é que tá acontecendo aqui. Mas a costureira vai ter que arrumar isso. Acho que do outro lado ficou melhor do que esse. Porque eu gostei bastante dela. Colocar por dentro aqui. Olha só, até com uma simples calça jeans fica bonito, né? Então, com certeza eu vou levar na costureira. Eu daria nota 10 pra ela se não fosse isso daqui. Então, eu dou uns... Se a costureira arrumar, entendeu? Eu volto e dou 10. Mas por isso eu dou uns 8. Porque tá sobrando aqui. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer aqui. Talvez colocar um colchetezinho pra dar uma segurada. Não sei. Eu acho que é o forro que tá sobrando. Eu vou ver com a costureira. Mas eu gostei da cor. Eu gostei do modelo dela também. E do tecido, né? Que essa daqui é viscose e tal. Enfim, gente. Assim, eu não vou nem montar look, tá? Só que eu queria mostrar assim pra vocês. Como é bom experimentar as coisas, né? Porque eu achei que ia ficar nada a ver essa camiseta. Achei que ia ser enorme. Realmente, a manga dela é mais longa. Mas eu acho que é isso que deixa ela mais estilosa. Que caracteriza esse modelo oversized. Ela ficou com bastante coisa pra dentro da calça. Mas eu achei que aqui ia ficar muito grande, assim. Mas não, ó. Tá vendo? O ombro tá um pouco caído, mas é do modelo dela mesmo. Curti, gente! Agora vamos para o último blazer. Quem não é daqui do canal não sabe. Mas as minhas cores, até da minha logo e tal, são, né? Vermelho e rosa. Então não foi pra combinar que eu escolhi o blazer vermelho e rosa. Mas eu não tinha nenhum rosa naquela cor. E o vermelho que eu tenho, ele não tem a lapela aqui. Tá vendo? Ó, não tem nada. Não tem essa gola. Eu falo lapela, mas eu nem sei se... Então por isso que eu queria um assim, mais tradicional. Ai, será que vai servir? Será que vai servir? Acho que vai, hein? Ai, eu amei! Ai, graças a Deus eu acerto. A gente fica assim, né? Toda vez que você vai experimentar a roupa da Shein, dá um... No coração, né? Vai dar certo? Não vai dar certo? Nossa, eu amei! Ele também é mais comprido. Ombreira, super ombreira. Tem mais ombreira do que o rosa, tá? E aqui também. Tá ótimo, gente. Tá assim, perfeito. Perfeito. Essa é do nota 11. Do nem nota 10. E essas foram as minhas compras da vez na Shein. Se você curte esse estilo de vídeo, já deixa o seu like. Nós temos cupom de desconto lá pra vocês usarem também, tá? Comenta aqui qual peça que você gostou mais desse vídeo. Blusa ou blazer? O que você roubaria aí pro seu guarda-roupa? Que eu fico sempre curiosa em saber, né? O que vocês estão achando. Qual peça que eu gosto de usar, que também é o estilo de vocês. E se você me achou aqui pelo tema Shein, que é muito pesquisado aqui nesse YouTube, já clica no botão inscrever-se e seja muito bem-vinda por aqui. Vem se juntar na nossa comunidade de mulheres aqui no YouTube, tá bom? Grande beijo. Até o próximo. Tchau.